Olá meus queridos sejam bem-vindos e vamos à receita. Para esse pão de alho nós vamos iniciar adicionando aqui em uma tigela 5 gramas de fermento biológico seco. Se for o úmido você coloca o dobro, 120 ml de água morna. Não pode ser água fria nem água muito quente, ela tem que tá levemente morna, porque isso ajuda a ativar o fermento. Agora eu vou adicionar aqui 15 gramas de açúcar e misture completamente até dissolver todo o fermento. Depois de dissolver completamente o fermento, eu vou adicionar aqui 220 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo comum, sem fermento. Uma colher de chá de sal. E agora é só misturar. Este ponto eu vou amassar com as mãos para ficar mais fácil. Então amasse até que toda a farinha esteja incorporada. Agora que eu já misturei toda a farinha, adicione 15 ml de óleo ou azeite e misture. Parece que vai dar errado, fica meio pegajoso, mas é assim mesmo. Agora misture até que todo o óleo está incorporado na massa. Faça uma bola, cubra e agora deixe em um local bem quentinho da sua casa, até dobrar de tamanho, em torno de 50 minutos. Enquanto o pão descansa, vamos preparar a pastinha de alho. Para isso eu tenho aqui manteiga, 20 gramas, uma colher de sopa bem cheia. 30 gramas de maionese. Se você preferir, pode ser requeijão no lugar da maionese. E eu vou adicionar aqui 10 gramas de alho picado. Misture tudo. E eu vou adicionar uma colher de chá de orégano. É opcional, mas dá um sabor mais especial, não é? Pelo menos eu amo orégano em pães, em pizza, acho que fica maravilhoso. E você, também gosta? Bem, então você pode adicionar o orégano se desejar. E agora, reserve essa pastinha. Bem, aqui está, olha só a massa, depois de ficar 50 minutos descansando. Olha só. Eu vou abrir a massa em um formato quadrado. Para isso, eu vou deixar, fazer um rolinho com ela aqui para facilitar já. Mas você pode abrir no formato que desejar. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir para você já se inscrever. Clica no sininho que tem aqui embaixo do vídeo. Assim você vai ser avisado sempre que eu postar uma receita nova. E você também ajuda o canal a crescer. E eu fico muito feliz de ter vocês por aqui, fazendo parte dessa comunidade que é o Nutrindo Sabores. E a gente está sempre junto por aqui. Bem, abre a massa com mais ou menos essa espessura, de quase um centímetro. Agora eu vou transferir para uma forma. E aqui eu coloquei um pedaço de papel manteiga, mas você pode só enfarinhar. Agora com uma espátula ou com algum utensílio, assim, nós vamos fazer algumas marcas. Mas não precisa cortar a massa, tá? Vá até o final. Mas olha só, não corte a massa, é só marcar. Agora vamos passar aqui, aquele creme de alho que nós fizemos. Passe em toda a massa. Espalhe. Deixe uma pequena bordinha só na lateral. Coloque queijo mussarela ralado por cima. Aqui eu tenho 180 gramas. Você pode salpicar um pouco de queijo parmesão por cima. Não precisa ser muito. Aqui eu estou usando uma colher de sopa. E pode salpicar um pouquinho de orégano também. Novamente eu vou marcar. E agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Mas pode variar um pouquinho de acordo com o seu forno. Ele tem que ficar com as bordinhas aqui bem dourada e derreter todo o queijo. Olha só, saiu do forno e agora vamos ver como ficou. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, eu queria te pedir, por favor, curte aqui, deixe o seu joinha para eu saber se você está gostando. E assim o YouTube entende que meu vídeo é legal e manda para mais pessoas, combinado? E olha só, que delícia. Se você quiser, pode colocar mais queijo. Olha só, ele fica com uma casquinha crocante e uma massinha úmida com sabor maravilhoso de alho. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.